Então, vamos lá para mais um unboxing. E o que temos aqui é uma McLaren MP4-5 de 89, convertida ou personalizada ou customizada, não sei exatamente como seria o caso, para a versão do Alan Prost, certo? Foi usado a miniatura da Lendas de 89 do Ayrton Senna e fizeram conversão com o piloto, essas coisas. E vamos lá, vamos ver aqui, já estou daquele jeito, a última remessa ficou muito feliz, mas nessa aqui está tudo firme, por enquanto. Vamos ver aqui como chegou. Então, temporada de 89, além de ter sido polêmica, todo brasileiro acho que sabe o que estou falando, daquele acontecimento no Japão, que o Prost deliberadamente cruza na chicane na frente do Senna para que os homens colidiram, tudo. E o Senna acabou sendo punido, né? Porque passou por lá dentro da chicane, eles acharam lá tudo o que eles puderam fazer, para poder não dar isso para o Prost, para o Senna, quero dizer. E 89 foi a 40ª temporada de Fórmula 1 e o tricampeonato do senhor Alan Prost, ou o professor, certo? E aqui está a miniatura, vamos tirar isso aqui, né? Vamos ver se está tudo 100% com ela. Vou jogar aqui do lado. E assim, como eu estava falando sobre a polêmica, em 96, assim que o Balestre saiu com o presidente da FIA, ele acabou confessando, vamos dizer assim, né? Que sim, teria beneficiado o Alan Prost, especificamente naquela temporada e naquela corrida também, por ser conterrâneo dele, certo? E vamos lá. Vamos ver como é que está. Nossa, muito bem. Olha só. Aqui, ó. Isso. Vamos ver aqui a área de Flafato. O que está acontecendo aqui? Ah, sim. E aqui está ela, como eu disse, a do Alan Prost. Aqui tem o foco. Aqui tem o foco. É a McLaren Honda MP45, o Alan Prost do Brasil, grande prêmio de 89, ou seja, a versão que foi utilizada naquela corrida. E assim, o Prost é o seu tricampeonato, né? Viria mais um tricampeão. Foram uma temporada muito equilibrada, por sinal, vários pilotos lideraram corrida, ganharam corrida. Foi uma bagunça, vamos dizer assim, né? Mas equilibrada, pelo menos. E em 16 grandes prêmios, o Prost marcou duas polis, cinco votos mais rápidos, quatro vitórias. Bem abaixo do que se esperava. E assim, terminando o campeonato, com o descarte, né? Que era os 11 melhores resultados, dos melhores resultados de contagem, certo? Por isso. E com isso, o Prost terminou com 76 pontos. 16 pontos a mais que o Senna, que terminou com 60 pontos. Porém, um fato impressionante do Senna, é que ele, nessa temporada, ele fez 16 corridas, fez 13 polis. Isso é um recorde. Eu não sei, acho que, talvez o Veto já bateu esse recorde em 2012, ou 2011, não lembro, quando ele, né? Tinha terminado em graça a temporada. E é isso aí. Dessa vez, a asa está sólida, né? Muito bom. Muito bem feita. E é isso aí. Agradecendo, vou deixar o link do vendedor aqui na descrição, quem estiver interessado. Suponho que ele personaliza. Ah, não. Ele não somente personaliza, como também reforma, né? Ele até me perguntou se eu queria mandar para ele a Ferrari, para ele arrumar asa traseira, mas eu disse que ele estava me virando. Por enquanto, está no projeto. Vamos ver como fazer. Sim. Até a próxima.